E salve rapaziada, vídeo novo se iniciando aí Doug Hollister na área, bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado família Então já estrala no like porque hoje o conteúdo tá insano né, mas primeiramente um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde Independente de que hora você esteja vendo esse vídeo e que Deus possa estar abençoando todos nós, beleza? Então galera, o Doug vai estar mostrando tudo que veio no All Star Thor Defense Pra quem não sabe, ontem teve uma pequena update aí né, com a atualização do Paz e o novo evento O novo evento aqui do XP que o Doug vai estar mostrando pra vocês Você chega aqui perto e aperta E e vai estar aparecendo aqui Pra você ganhar 3 giros no banner X, você precisa estar eliminando aí 500 kills Pra você girar no banner, girar não, pra você ganhar 3 girada aí no 3, são 3 personagens no caso né Aí no banner Y você precisa matar 15 kills Então pra você estar eliminando aí 1000 NPC né, do jogo E aqui 2 mil, pra estar girando no banner Z 3 personagens você ganha também E 3000 kills você vai estar pegando aí a gatinha né, que é a nova montaria aí também, igual o gatinha Teve o gatinha, agora tem a gatinha E 5000 kills você pega essa nova personagem Essa personagem que está aqui no ombro do Doug Como vocês podem estar vendo, parece uma vampira, alguma coisinha Tem um dentinho ali né, é isso mesmo né Mas sem mais delongas, qualquer coisa se você não quiser, não conseguir estar localizando aqui do lado Você pode estar vindo aqui embaixo ou em cima da grenadinha aqui ó Que vai ficar o evento pra vocês né O Doug vai mostrar o gatinho que ele já está aqui, que é nova, é uma gatinha como vocês podem estar vendo E tem o gatinho que vem aí na atualização do Paz E também tem essa aqui que é a dancinha né ó Pode ver que é o bastãozinho, tipo é uma dancinha, um emoji A mesma coisa aqui do barquinho né, o barquinho você faz aqui né, você anda lagado né Ou você coloca a dancinha, não vem ó, não vem Então pra coisar, você coloca o gatinho, coisa dancinha Coloca o outro, não vai, ficou bagado, ficou lagado Mas sem mais delongas, vamos estar mostrando aqui né, a atualização do Paz Que vai estar atualizando daqui a 61 horas Isso vai dar no torno de provavelmente aí 2 dias né, 2 dias e meio Então vai estar atualizando o domingo, segunda, terça Na terça-feira à noite vai estar atualizando E esse foi os dois novos personagens que vem né, um personagem estilo buff E um personagem de sangramento que o Doug vai estar mostrando pra vocês aqui agora né Que é esse personagem que é o Jossu né, que é o personagem de One Pierce aí Que é da tripulação do Gold Roger E esse personagem aqui é o Metallic King né, que é um personagem que parece ser meio debuff aí Que é da tripulação do Barba Branca aí né Então os personagens novos que veio nessa atualização pra nós aí né Vamos dar uma olhada lá na loja Como vocês podem estar vendo aqui também ó Mudou agora é player, tá escrito play em cima, play em cima e play em cima né E vem também o Killua né, o novo personagem aí, vem o Killua E também vem o Gon adulto né, que é o Gon final Que vem pra gente aí Eu acho que o Doug tá precisando desses personagens aqui de One Pierce Pra estar fazendo aí né, o BN Branco 6 né E aqui, pra quem não sabe, aqui tá o chapéuzinho Aqui é a mesma coisa se você quiser comprar o chapéuzinho Opa, apertei errado Deixa eu voltar aqui, aperta no E Aqui você vem, aperta no E, você compra aqui com 90 Robux Você tá comprando um chapéu novo Não sei se você põe em você ou se você coloca no seu Speed Ego E pra quem ainda não viu, também tem aqui ó É 850 gemas, você compra a nova montaria do All Star Thor Defense né galera Então eu acho que é isso aí né O vídeo vai ficando por aqui né Se você gostou do vídeo, deixa seu like Deixa seu comentário aí sobre essa nova atualização Do que possa estar vindo aí na próxima update Que vai ser daqui dois dias e meio Que vai estar liberando aí o BN Branco né Como o Doug costuma falar E o Gold Roger Vamos ver como que ele vai estar sendo pra gente aí Provavelmente vai estar sendo umas coisas boas Vai vir umas coisas boas pra gente aí Esperamos né Porque o All Star tá um pouco sem hype aí Conta do novo jogo que tá aí né O Anime Adventure Que é um jogo de Thor Defense também né Que é de defesa da torre Beleza Então eu acho que é isso aí né galera Obrigado por ter assistido esse vídeo Quem assistiu, deixa aí o seu comentário aí Sobre essa atualização que veio E o do que vai estar vindo aí pra gente Beleza Tamo junto família Fiquem todos com Deus Vamos embora É nóis Fui Tchau 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 Tchau